aqui com o jogo fobia hotel santa dívida santa dívida aqui ó o nosso protagonista não sabe embora já tenha visto a imagem dela no rol do prédio mas é a santa dos skates é a santa dos skates né porque dizem que é possível né você olha aqui ó de novo anotações então dizem que é possível você ter o skate sem perder o skate mas pra quem tem pensamento skate o impossível é só questão de ter skates e disso skate sabem os skates sabem jovem essa música ok dá uma olhadinha aqui no meu eu já tinha visto mas tem alguma notação nova da câmera obscura olha só agora peguei o papelzinho da sagrada trilha da padroeira dos skates o que é só os skates sabe só os skates sabe dizem que é possível você ter o skate sem perder o skate o skate mas pra que o nosso relógio aqui é esse barulhão parece que tá vindo de outro lugar parece que vai vindo atrás dessa porta ah não é isso aqui cacete nossa eu tô com o pé entortado agora sim nossa que barulhão esse barulhão tá me deixando skate não adianta insistir essas portas aqui não vai abrir por nada esse aqui dicionário inglês e espanhol não coloque inglês e espanhol não a turma vai achar que no brasil se fala espanhol esse jogo aqui é que tá na gringo v ainda assim não é possível aqui onde estava a outra portinha que eu também é Eita Também é a mesma cor Deixa eu só voltar aqui Não, não é essa aqui Aqui, ó Esse aí é o cartão vermelho 67352, certo? 6, 7, 3, 5, 2 O que mais que tem? Tem que adicionar um zero? Ou se for zero? 6, 7, 3, 5, 2 Que droga 6, 8, 2, 1 Ah não, tá desligado Eu achei que ia Ah é, não faz diferença Se você tá com a lanternada ligada ou não Tá Bom, vamos dar uma explorada aqui Eita Com a câmera obscura ligada, né Tá, ok Aqui já tem o negócio Peraí Ah não, já tava E também aqui Tem mãozinha, certo? Como é que eu vou ter que ficar tentando Ali naquele lugar onde tava o Será? Aqui, ó A senha da maleta desse armário AFD HGA Só se eu tenho Peraí Tem duas Tá certo Agora que eu vi Tem Porque assim, só tá indicando esse aqui, ó Primeiro eu tenho que resolver essa Pra depois eu ver a outra, né Então Parece barulho de mudança, cara Tô despolado de barulho de mudança Não vai dar Se eu pelo menos pudesse tentar Primeiro a do fim Que já tem duas letras que eu já conheço Mas não tem como Isso aqui já tá aberto? Deixa eu ligar isso aqui Uuuuh Eu consegui empurrar Eu não consigo Droga Na demo eu abri esse banheiro Agora eu não consigo abrir Esse coelhinho aqui Opa Maldito Maldito Celemarketing Cinco Quatro Cinco Talvez Deixa eu descer, vai Oita Eita Aqui foi onde eu atendi o telefone Eu tô ouvindo os barulhos dos bichos ali Será que eu vou ter que passar por ali, cara? E me ferrar toda, provavelmente Porque 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 Esse aqui é o azul Esse aqui tá preso É, eu não tô vendo outra solução Vou ter que passar lá pros bichos e me machucar Corre, 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 corre Sai Sai Nossa senhora Corre, corre Não adianta Caramba Consegui Ufa Pô, então era isso mesmo Que droga Não queria eu terminar Cadê o curativo? Recupera 25 pontos de vida Usar Aí O que que tá escrito? Não abra esta porta Watch me Não, não vou nem ficar perto aqui Senão o problema é que vou encerrar de novo Vou ter que abrir essa porta Porque não tem mais nenhuma aqui A não ser que eu tente Espera Sim com todo mundo eu vi muitas coisas como todo mundo vi muitas coisas sobre essa cidade na internet o doutor estava lá comigo eu não sei se a Stephanie me convidou aqui só para me convencer do sobrenatural ou se ela espera alguma resposta para tudo acho que não importa, não sei a explicação para o que eu acabei de ver Ricardo Lima não sei se a explica O que é isso? O que é isso? Mas tem que seriam os assassinos templários Nossa senhora, ali tem pra mexer? O que é isso? Ah, mais uma bolsinha Balas Agora só preciso de uma... Quem será o Neil Armstrong de Marte? Boa pergunta Deixa eu jogar uma chave Eu tô achando que talvez se eu usar a melhoria eu vou enxergar mais coisas? Aqui, né? Ah, eu preciso de 10! Ah, nossa senhora É nem a rolar mesmo Ah, nossa senhora Vai pular de novo no meu pé essa merda Não? Pisa de novo! Tem que pisa duas vezes Merda Pelo menos Acho que morreram todos, né? Eu já matei todos É, não tô ouvindo mais barulhinho Significa que eu venci? Venci praticamente me matando Mas venci Não adiantou nada Que saco Eu achei que poderia abrir Não dá Tá, tudo Há um padrão aqui Ok Já entendi que tem um padrão aqui Mas... Qual, né? Eu já entendi que tem um padrão aqui Eu não preciso nada aqui pra quebrar Esse item aqui Será que eu consigo combinar ali com alguma coisa? Sei lá Não Tá, não Puxou Por que eu consigo? Ah, não Não, acho que não Deixa eu andar um pouquinho só com a câmera ligada Vai Vai que Tem alguma coisa aqui que eu ainda não enxerguei Eu descubro agora Se eu pudesse só dar um pulo aqui Bom, pelo menos aqui tá seguro Não vai mais me atacar nada aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou salvar aqui no 2. Pronto. Precavido. Ganhei um achivo mesmo. Precavido. Tem um negócio... Então, eu lembro que tem uma caixa aqui. Eu nem imagino... Não. Eu deixei alguma coisa passar. E esse fio eletrônico aqui? Só moedinha. Queria tudo pegar. O cofre já abri. Abraço dissipado. A mão aqui. O cofre também já tá aberto. Não dá pra abrir nenhuma dessas coisas aqui. Não dá pra abrir nenhuma Playersão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, é. Perdão, não tem nada. Ah, tá. Obrigado. Um momento. Não, não, não era isso. Ah, achei que tinha alguma coisa interessante escrita, mas não. Mais um ursinho. Ah, peraí. Ah, ia falar, ué, fechar a porta? Não, não. É, esse é o corredor azul, exato. Ah, não abre. Ah, não abre. Ah, aqui não é o... Ah, cacete. Ah. Tá. Nictofobia? Nictofobia? Eu ganhei um achismo em nictofobia. É porque eu tenho medo de ir escuro? Por isso que eu tô... Porque eu tô com a lanterna sempre acesa? E aí? Você tá querendo me dizer, jogo? Aqui. E aí, eu achei... Nictofobia. Ah, nem medo. É porque assim eu consigo enxergar melhor as coisas, né? Tava demorando pra esse elevador quebrar Deviam ter economizado o pobre coitado Deviam ter ficado todos no mesmo andar, mas não Agora o tom tá aqui e vai ter que dar um jeito Tá Vocês tão vendo aquele ali? Olha a escuridão ali A área de serviço A câmera conecta os mundos Tá, tô sabendo Ah, não Ah, é sério Assim, nem dá pra ver que dá pra interagir A câmera só apertei e zoa Nossa, o relógio de pêndulo Toca música, é isso? Ou é do outro lado? Nossa, agora eu vou ficar clicando em algumas coisas que aparentemente não interagem Porque tô aqui, né? Certo O que é isso? Apertei a câmera porque achei que ela ia me proteger, porque achei que isso é Fatal Frame Isso vai me proteger Tá bom O MRL veio com ele Não, o MAL veio com ele Esses mapinhas estão se atualizando? A impressão minha Tá, aqui é Não abra, mortos dentro Apesar do cliente, todas as caixas de ferramentas possuem uma senha padrão Sua caixa, aqueles que vocês não veem, não Caixa aberta é 30 direita, 10 esquerda, 5 direita Você não tem escolha Os portões foram abertos O que vocês... BABABABABABABABABAB Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que eu estou? É o sexto? Não, é o quinto. Onde é que eu estou? 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 O barulho muito alto, vindo dos 610. Foi a primeira vez que eu vi a menina. E aí vieram esses monstros bizarros. O hotel ficou destruído. Tudo está caindo nos pedaços. Esses bichos parecem ter dominado todo o lugar. Você está bem tranquila, hein? E fora, algumas pessoas tentaram sair para buscar ajuda. Mas... Elas nunca voltaram. A gente está preso. Sem comunicação, sem comida. Parece a porra do apocalipse. Nossa, você está muito tranquila. A trilha deve ter algo a ver com isso. Eu sempre suspeitei que eles escondiam algo. Mas isso... Nada teria preparado a gente para isso. E estava aqui o tempo todo. Bem debaixo do nosso nariz. Você está muito tranquila, viu? Isso, um alicate. Me dá esse alicate. Pelo amor de Deus, me dá esse alicate. Esse alicate... Raiva. Vamos consertar agora isso aqui. Ah! Ah, não. Isso aqui não vai dar. Até que você é lá embaixo. Tá. Ih, ele está do outro lado. Não, não. Não, não. Não consigo, você não consigo. Opa. Aqui. Essa parte aqui eu lembro da demo. Ok. Não. 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 Não tem outra escolha a não ser subir. Eu consigo pegar... isso é bala? Não. Não. Eu sou um cara bem alto, né? Minha peça está praticamente batendo no teto. Acho que não era exatamente isso. Um ano? Como assim? As portas do sétimo andar são bem diferentes e impressionantes. Pelo jeito, são quartos especiais. É. Knock, knock, knock on a heaven's door. Lugar estranho para um xadrez. Ouviram? Olha, deixa eu dar uma descidinha aqui. Ah, aqui ó. O mal veio com ele. Será que eles estão falando de mim? Porque a mulher tinha ouvido um barulho alto vindo do meu... Do quarto onde eu estava hospedado. Pô, não sei se eu ainda estava hospedado, né? Cadê a safira? Não veio nenhuma? Droga. Essa estátua caiu por nada? Não, peraí. Caiu. Isso aqui parece uma tomada. Bala. Pronto. Meu Deus, isso... Isso não é humano. Tá vivo? Tô se mexendo? Ó o maldito coelhinho ali de novo. Amo você. Acho que naquela outra carta alguém também falou que me amava, né? Não tô gostando disso. Tá muito calmo na demo. Subir aqui não foi tão calmo. É só apertar o gatilho e mirar no coração. Mantenha pressionado o botão direito do mouse para mirar. Mantenha pressionado o botão direito do mouse para mirar. Porra! De onde veio essa coisa? Tá... Tudo bem. Tudo bem. Eu tô vivo. Eu subi quando algumas partes do hotel cederam Eles me pediram para dar uma olhada em tudo Meus cálculos ficarem corretos Ficaremos nós protegidos nos andares inferiores Mesmo com outras partes Também recomendo que use o máximo que puder nesses caras Porque o elevador não está para oferecer muito isso É como se tivesse uma força destrutiva em comum Fique para baixo e não suba mais Essa é uma opção segura Amiga! Eu não vou falar nada É porque a pessoa não está aqui para eu discutir Então pode, querida De onde eu estou esse negócio e o tato está intacto? O que é isso? Essa criatura parece muito humano Mas não é Não pode ser Será que pode? Eu não sei mais o que pensar Preciso me proteger Mezanino Não era para eu me curar Mas tudo bem Agora não foi Ah, mas esse é o mezanino 2 Só para poder as luzes É, não vai ser Está tocando sozinho o negócio É, não vai ser Mas tudo bem o famoso baú será que é melhor eu guardar isso aqui que eu vou guardar isso vai mob caceta isso é pra cá que eu quero deixar ele, por que que ele não vai, caceta ah, já sei, já entendi armazenar desculpa, desculpa gente rainha branca ah, o botão do oitavo andar ali cara, mas vou dizer, esse baú engana hein, por que ele não tá, é, quando você, quando você passa o mouse não fala nada que dá pra interagir com ele ai uma pessoa pode, sei lá, correr o risco de passar o jogo inteiro sem saber que isso era um baú, era o que eu ia achar ah, o que eu ia achar ah, o que eu ia achar eu vi alguma coisa ali você não vai levantar né bicho ah, o que eu ia achar aham, área de serviço do sexto andar ah, não, não dá pra entrar, por que a porta tá, ah, é, não dá é, não dá é, não dá caramba onde é que tinha o negócio pra salvar mesmo, era pra esse lado? nem lembro é bom né é bom né aqui demonstra onde tem negócio pra salvar ah, acho que não não, peraí, eu tenho não, peraí, eu tenho, não, não tenho ah, aqui só conferir olha só, não tem indicação nenhuma que daria pra abrir esse negócio aqui esse negócio aqui por enquanto eu vou armazenar quase duas horas de jogo se eu atirasse nesse tanque de oxigênio hein? e, ah, ah, ah e? Nossa, a luz não funciona nem da lanterna Porque a luz e a lanterna não funciona nem da lanterna Que dramático Tá Outro Nossa, não, não, não Eu ia tentar voltar pro... Eu ia tentar voltar Mas não dá É, não dá Tipo, fazer um load Droga Despersei bala, caceta O que que eu ia fazer? Até esqueci Onde que era o negócio de... Pera pra cá Nem lembro mais Fiquei tão irritado Agora fiquei tão irritado Tchau 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 Oh, 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 dando um monte de item O que você acha que vai acontecer? Não Munição, mesmo com a massa de munição, melhor a precisão Por favor Por favor Eita, tem um caixão aqui Eita Nossa, isso é um corpinho de uma criança pequena Tá Vamos lá Ah 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 Vamos lá. O que tem que atirar ali naquele negócio de bus, quem sabe? Não. Dá para ter que ir ao último. Puta, agora fodeu. É, agora fodeu. Puta, eu vou morrer que nem na demo. Não tem mais bala, não tem mais nada. Será que eu tenho que atrair ele aqui para... Não sei, estou tentando. Não faço a menor ideia. Não. Eu não sei, cara. Não sei quando eu derrotar esse bicho. Puta, ele vai entrar aqui e agora encurrolou. Já era. Vai, me mata, vai. Me mata, não tenho o que fazer. É. É, não tinha o que fazer. Porque... Porque... Pelo menos acho que agora eu não vou mais economizar... Aliás, eu vou mais desperdiçar bala. Um momento, acho que eu já posso fazer uma melhoria agora, né? Não. 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 É. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pronto. Vou até salvar aqui no primeiro slot. Bom, agora nós já conseguimos mais um bom pedaço de Hotel Santa Dífina. Eu vou dar uma pausa que eu não almocei ainda. E um pouquinho mais tarde, no final da tarde, a gente volta aqui na nossa transmissão. Para continuar a continuar a enfrentar o boss, beleza? Muito obrigada para quem se inscreveu, que está seguindo e até o próximo.